Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Como vocês podem ver, temos essa produção maravilhosa aqui na Bi. A nossa modelo de hoje. Fizemos uma produção de noiva aqui. Eu quero gravar um ASMR, aproveitar e gravar um ASMR aplicado com os produtinhos que nós utilizamos aqui. Bora lá? Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu feedback. Que é muito importante pra vocês gostem e relaxem muito. Comecei utilizando esse tônico da Bi-Wing. Maravilhoso. É um tônico hidratante pra pele seca. A pele também tá um pouquinho mais ressecada agora no inverno, então... Por isso que eu utilizei esse tônico. Então, duas borrifadinhas é o suficiente pra limpar essa pele antes da preparação. Duas borrifadinhas foi o suficiente pra limpar essa pele sem ressecar, porque como é um tônico mais hidratante, então, acaba que não mais seca tanto a pele, né? Porque não tem tanto álcool. E pra hidratar, eu utilizei o Cicaplast, que é uma roxa. Também é um hidratante mais consistente. Excelente pra pele seca. Então, como a pele dela tá um pouquinho mais sequinha agora, eu utilizei esse hidratante. Por todo o rosto. Usei o Cicaplast lábios também. A pele do lábio dela tava um pouquinho mais ressecadinha também. Então, pra garantir que o batom vai tá lindo, maravilhoso. Eu já faço o Cicaplast logo no começo. E pra dar aquele plus na hidratação, eu usei o Mineralize Charged Water da linha Mineralize da Bac. Que dá aquele plus, né? Na hidratação, aquele vício. Já que ele é composto por muitos minerais. Então, eu usei esse aqui também. Uma borrifadinha é o suficiente. Duas no máximo. E agora, com a pele já preparada, eu vou utilizar... Esse corretivo. Então, aqui eu vou... É o D4. É uma cor muito usável. E essa camuflagem da Criolã. Tem uma cobertura excelente. É a linha Thermacolor. Bem famosa entre os maquiadores. Então, eu usei pra preparar toda a pele da pálpebra, dos olhos dela, pra receber a nossa sombra. Então, além de uniformizar a pele da pálpebra, também serve como um primer, né? Pra sombra, um fixador. E a primeira sombra que eu utilizei... Deixa eu focar. E essa daqui foi a primeira sombrinha que eu utilizei. A Soft Brown da MAC é uma sombrinha bem leve. É um marromzinho super delicado, perfeito pra transição. Então, eu gosto muito de passar ele como primeira sombra. Eu uso sempre um pincelzinho, bem maciozinho. Deixa eu esfumar. Então, eu assumo toda a pálpebra com ele, até o côncavo. E depois eu volto intensificando cada vez. Quanto mais escura a sombra, mais rente aos cílios eu vou deixando pra dar esse efeito mais degradê. E pra intensificar, eu usei as sombras dessa paleta Naked Ultimate Basics, da Urban Decay. Comecei com essa, depois vim pra essa. Deixando aqui, ó, pode fechar. A sombra mais concentrada aqui. Conforme eu fui escurecendo pra essa. E pra essa, eu já fui deixando bem rente a raiz dos cílios mesmo. Sem subir ele pela pálpebra móvel. Então, essa foi a paleta que eu utilizei. Pra fazer essa produção. Uma paleta super neutra. Eu uso muito a ela. Super recomendo. Pra você que também gosta de fazer maquiagens. Esse aqui foi o pigmento que eu utilizei no canto interno. É um pigmento bem sutil. Ele tem algumas partículas de brilho, porém são muito delicadas. É um pigmento perfeito pra utilizar em noivas que são mais discretas. Que não gostam muito de partículas de brilho maiores, né? Então, gosta de um brilhinho mais delicado e sutil. Esse pigmento Naked da MAC é perfeito. Depois de fechar, eu usei ele em todo esse cantinho interno aqui. Eu usei esse delineador da Inglot. O delineador mais usável entre os maquiadores. Mais confiável. Não pode deixar muito tempo aberto, senão ele acaba secando. Então, o segredo dele é deixar bem fechadinho. Fiz um traço bem fininho. Pode fechar. Bem rente aos cílios. Quase não dá pra perceber. Mas pra dar uma profundidade mesmo ali nessa região. Pode abrir. Esse aqui foi o cílios que eu utilizei no cantinho. Então, eu cortei. Usei os dois cantos internos. Porém, no canto externo. Então, eu coloquei aqui no cantinho. Né? Eu usei metade de cada lado. E por cima, eu utilizei esse aqui da Dicácia. O The Wisp. É um dos meus favoritos. Super delicado. Discreto. Por ter as cerdas bem bagunçadinhas. Ele parece bem natural. Bem fininho. Mas tem cerdas bem naturalzinhas. Esse eu utilizei. Pode fechar. Por todo o olho. O cantinho interno, eu cortei o tofinho dele e colei separado pra não ficar levantando, tá? Então, eu colei ele bem rente aos cílios. E o primeiro tofinho eu colei separadinho. Depois de colar os cílios, eu voltei com o terminador Inglot. Só pra dar acabamento na raiz dos cílios. Já bem fechadinho. E no olho foi isso. Ah, eu também iluminei aqui. Vira só um tiquinho abaixo das sobrancelhas, essa parte mais alta. Eu usei o mesmo iluminador da pele. Que foi o Soft and Gentle da MAC. Esse aqui é o Soft and Gentle da MAC. Esse é o meu iluminador favorito da vida. Esse é o meu iluminador favorito dessa vida. Ele é um pouco mais perolado. Foi esse que eu utilizei ali na ponto alto, perto das sobrancelhas. E pra corrigir a sobrancelha dela, eu usei só um pouquinho dessa sombra mais escura aqui. Do Brow Fix Kit da Milani. A sobrancelha dela já é bem marcante. Então, não tem porque a gente intensificar mais. Não pode acabar pesando o olhar dela, né? Então, por isso, todo cuidado é pouco na hora de fazer a sobrancelha de clientes que já tem a sobrancelha bem escurinha. Então, eu começo sempre penteando os pelinhos. Depois eu venho com o pincelzinho chanfrado e vou preenchendo as falhinhas. Depois eu venho com o gelzinho de sobrancelha e penteei pra fixar esses pelinhos penteadinhos no lugar, né? E assim encerramos a primeira parte dos olhos. E agora eu vou pra pele e depois eu volto pra finalizar a parte de baixo dos olhos. Reforçando a tensão dessa pele com a Neutrodina, se retente mais levinho. Esse aqui foi o gelzinho de sobrancelhas que eu comentei com vocês que eu apliquei. Ele é da MAC. E pra aumentar a durabilidade dessa maquiagem, eu utilizei esse primer da MAC. Matificante. Como a pele dela tá mais sequinha, eu utilizei só a zona T mesmo, tá? Zona T é testa, nariz e queijo, tá? Então, não venho pra essa região aqui. Pra uniformizar essa pele, eu usei a base da Estúdio Félix. O tom dela seria um MC20. O tom dela seria um MC, mas como eu fiz meio estúdio. Depois eu intensifiquei essa base pra fazer o contorno. Geralmente eu deposito o contorno aqui nessa região. Alongo um pouquinho aqui também. Replico aqui. E trago só o restinho aqui pro nariz. É mais pra devolver o contorno natural do rosto dela, sabe? E como vocês já sabem, eu amo um blush cremoso. Esse aqui é o So Natural da MAC. Um tomzinho super neutro. Eu uso muito, muito, muito. Sempre na minha bancada. Inclusive, como vocês podem ver, eu uso muito os produtos da MAC. Agora, eu tô até com uma lojinha onde eu reuni os meus produtos favoritos lá. Sempre eu tenho lançamento, promoção, cupom de desconto. Então, quem tiver interesse, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. E se tiver dúvidas, pode me chamar no Instagram que eu ajudo também, tá bom? Então, eu utilizei esse meu MC cremoso. Então, eu usei esse blushzinho cremoso. O blushzinho eu deposito geralmente aqui, tomando bastante cuidado pra não descer, porque senão o rosto acaba ficando, a mochicha acaba ficando caindo, né? Depois do blush cremoso eu voltei com o corretivo. D4 da Criolet. Máculos super neutro também. E depois de usar todos os produtos cremosos, nós podemos vir com os produtos em pó pra selar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei o pó da Mineralize da MAC. Que é um pó mais fininho, mais suave, mais leve, não pesa na pele. Essa é a cor Medium. Eu amo esse pó porque ele é bem fininho, não acumula nas minhas de expressão. Eu deposito em pouca quantidade aqui embaixo dos olhos e selando também toda a zona teta. Então, selo em pouca quantidade, testa, nariz e queixo, que é onde costuma ficar um pouco mais brilhoso, né? E esse brilhinho é indesejado na maquiagem porque lembra a oleosidade. Então, por isso que eu costumo selar essa região com muito cuidado, pouca quantidade de produto, tá? Depois eu vim com esse blushzinho aqui em pó. E esse é o Dessert Rosé da MAC também. Um tom bem lindo. Vou aproveitar pra fazer alguns retoques aqui com vocês. Nossa, a modelo já tá ficando com o soninho. Depois desse ASMR aplicando. Pronto, deixa eu passar um pouquinho pra você também. Pronto, agora você também tá coradinha. Vou voltar com o iluminador Soft & Gentle. Pronto, agora é na pele. Pronto, pra finalizar eu fiz esse esfumadinho aqui embaixo dos olhos usando os mesmos tons de cima. Carimbadinho, um pouquinho de pretinho aqui na raiz dos cílios. Com muito cuidado pra não cair sombra aqui na pele, né? Então, na parte de baixo eu geralmente reproduzo os mesmos tons que eu usei em cima. Embaixo, às vezes eu entro um pouquinho mais, às vezes eu deixo mais rente nos cílios, ou um pouco mais no canto externo. Depende muito do formato do olho desse cliente. Pra fechar a área dos olhos, eu tirecei a máscara de cílios da Colossal Superfilmer. Com o aplicador, os lábios eu comecei contornando com este lápis do Boticário. Fiz todo o contorninho aqui dos lábios. Aumenta a durabilidade e a definição também. Eu gosto muito de usar lápis de boca. De batom, eu utilizei o batom Cream in Your Coffee da MAC. É um tom bem lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Uma cor bem neutra, bem maravilhosa. Vou aproveitar então e retocar o batom dela aqui com vocês. Depositei aqui na plaqueta. No contorno, eu usei o Cream in Your Coffee. E no centro, eu usei o Brave da MAC também. Então, gente, comenta aqui o quão maravilhosa essa modelo é. Que a bicha é linda demais, viu? O que eu já usei, a beleza dela não tá escrito. Hoje eu usei, eu usei dessa beleza desde as duas da tarde. Agora são oito da noite e ainda estamos por aqui. E ela segue plena. Daqui a pouquinho vai sair pra jantar com o boy. Pleníssima, sim. Dá um retoquinho. Um retoquinho. Pronto. Por último e não menos importante. Eu usei também, deixa eu colocar aqui. Esse gloss da Byfem. Como vocês podem ver, ele tem bastante partículas de brilho. Ele dá um efeito bem lindo. Então, eu vou utilizar ele. Então, eu vou utilizar ele. Olha só que perfeição. Esse brilho todo. E pronto, esses foram os produtos que eu utilizei para fazer essa maquiaia linda que vocês estão vendo aqui. E mostre para eles, Bim, esse aqui é o ar, isso, na verdade, já tem algumas horas que nós terminamos essa maquiagem, mas eu não podia deixar de gravar para vocês, então resolvi aproveitar. Espero que vocês tenham gostado e conseguido relaxar muito por aqui. Comenta aqui se você gostou desse formato de vídeo, ou se você prefere ir fazendo durante, né? Ou se você gosta mais de ver os produtos, de saber como é feito, enfim. Só queria aproveitar mesmo a beleza da Bim para compartilhar aqui com vocês essa produção linda que nós fizemos para não passar batido. Espero que vocês tenham gostado e relaxado muito. Não esquece de deixar o seu like, o seu feedback, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!